É o FG original, se não conhece já ouviu falar, respeita Bem que vem chegou verão, mais um ano tamo aí Tô um dia viradão, nem sei mais o que é dormir Fala o horário pra mim, tô atrasado e vou ali Vou sem capacete, mas vou de colete, né? De duas godas é de jet ski Põe pra derreter no oceano, é que eu cansei da roda E as condições desse ano, tenho certeza que vai ser melhor Tava embriagado quando os cara me ligam Olha o sol, cidade enxerga, ouça que sabe onde eu tô Eu tô longe de tudo, pireque de caô Em 2021, só quero paz e amor Paz e amor Paz e amor Paz e amor Escutando um flag praia e calor Paz e amor Paz e amor Paz e amor Escutando um flag praia e calor Paz e amor DJ MT Vem que vem, chegou o verão Mais um ano tamo aí Tô um dia viradão Nem sei mais o que é dormir Fala o horário pra mim Tô atrasado e vou ali Vou ser capacete, mas vou de colete Não é de duas rodas, é de jet ski Põe pra derreter no oceano É que eu cansei da roda E as condições desse ano Tenho certeza que vai ser melhor Tava embriagado quando os cara me ligou Olha o sol cidade enxerga O saque sabe onde eu tô Eu tô longe de tudo, pireque de caô Em 2021, só quero paz e amor Paz e amor, paz e amor Paz e amor, escuta dançar que praia e calor Paz e amor, paz e amor Paz e amor, escuta dançar que praia e calor Paz e amor, paz e amor, paz e amor E explodiu de novo, FG original Respeita Paz e amor, paz e amor, paz e amor 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 O que é isso?